Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Boa roupa, cara! Que legal! Te abençoe! Depois da minha mãe! O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo com você? Você está sério? Você está sério, cara? F***! 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 É legal essa 6ª de Kawasaki, eu sou muito impressionante E tem um bom carro no telefone, vocês sempre perguntam sobre o carro no telefone, gente Eu vou te dizer, eu vou te mostrar É o seu carro? Vê o carro? Vê o carro? Vê o carro? Vê o carro! É, o carro! Boa carro! Boa carro, certo? Obrigado! Não é meu, é o carro. É o carro. É o carro. Eu não sou o carro. Eu não sou o carro. Eu não sou o carro. O que você quer dizer? O que você quer dizer, mano? Eu só estou vendo. Como você. Vamos lá, mano. Boa carro. Vamos na terra. Ó... Caralho. Ó, tchau! Ó, caralho! Ó, caralho! Boa! É legal. E não tem a wafe, nem nada. Ele precisa de fracasso. Olha só. Aqui tem o carro brutalmente fracasso. O que é que a branca deve ser brutalmente e tem um bom trânsito no telefone. Você tem o SP Connect ou o QW Out. Não sei como eu disse, mas eu me liguei, mas eu me liguei. Isso é um descanso. É um bom. É um bom. Então vamos lá. Agora vamos para ir para o pão e depois para o ar. Vamos para ir para o californiano na Malibu. Você está ganando. Miki está ganando. Talvez não. Espera. Espera. Estamos ganando. Estamos ganando. Não, não ia para isso, não temos o que é pagamento Nós precisamos pagar Por que você não está Ei, ei, mano, onde você vai? Onde vamos? Vamos lá, montanha Você vai lá? Sim Você vai lá? Sim Sim, claro O que você está fazendo? Eu estou lá Você não quer a minha esposa? Não tem problema Eu estou de Europa, isso é normal Você tem um bom carro? Sim, obrigado, cara! Você também! Obrigado, cara! Boa! 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 Nitratura! E aí, o que é isso? É isso aí! 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 O que está acontecendo com você? Eu não digo isso! É... Não é uma boa situação, é muito perigosa para nós! É, cara! Você quer lutar? Você quer lutar com mim? Você é sério, cara? É, Deus te abençoe! Essa cidade é seu, meu irmão! É, cara! É um bom carro, cara! É! A gente vai ficar bem na máquina A gente vai ficar bem A gente vai ficar bem Ok Vamos lá Vamos lá Já está meza, oche. 14 anos, oche. Nós estamos aqui por 1000 dólares, não vale. Isso é porque você tem o chlás, sem os papiros. Vejte se, se vocês viram como vença, se jenom droguete? O que? O que você está fazendo em Hollywood? O que você está fazendo em Hollywood? Em Hollywood? Eu não sei, eu estou aqui primeiro. Então você não quer fazer alguma coisa do ano passado? Não. É muito bom. Não sei. Nós já conhecemos os amigos. É muito bom, é muito bom. É muito bom. Eu sou muito bom. É muito bom. Primeiro, nós estamos em posição de chlás. Nós estamos no gay party, porque nós estamos no dia 8, não é, no, em Hollywood. Mas a maior chlássia foi lá no... É um... Foi o que foi no chlássia. Sim, sim. É um bom acláno, é um papára, é um bom acláno e de novo. É um bom acláno. Ele foi na círculo do 5h. É um bom acláno, é um cabelo, É um bom acláno, é um bom acláno. É um bom acláno. A CIDADE NO BRASIL 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 A? Isso! Isso é bom! É isso que não é uma cena! 70 dólares de plena de trama E 80 dólares! E a gente está em Califórnia. É isso o calor! Não, agora já está em Califórnia De Sport Plus, vamos lá em Califórnia Aqui é o nosso mazlí, mas ele não precisa ser tão bom Porque eu já fui na Califórnia Nós vivemos aqui. Você vem aqui e vive aqui como celebrita Mas depois você vem aqui E você é o que você está aqui E o que você está aqui em todo lugar! Claro! Quando você volta em casa? Como você volta em casa? É o que está acontecendo? É o que está acontecendo com você? É o que está acontecendo com você? É o que está acontecendo com você? É o que está acontecendo com a o que está acontecendo com você? É isso! É isso! É isso! É isso! Nós estamos acostumados ao fazer com a supermercado! É isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, por um lado, vocês estão fazendo isso mesmo quando eu ir. Nós estamos estando na outra parte. Isso é legal. Eu estou no meu lado. Olha, olha. Vamos lá. Vocês estão fazendo isso aqui. Eles estão fazendo isso aqui. Eles estão fazendo isso aqui. É muito bom. Eu não tenho a figura como ele. Mas como o Edi Arnaut. Edi Arnaut. A aqui é... É isso aqui. 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 Não vamos lá. Vamos lá. É isso aqui. 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 É isso aí. É isso aqui. É isso aqui. Com certeza. É isso aqui. Tem gente que não conhecemos ninguém Eu pensei que aqui é menos gente É difícil de se encontrar aqui Mas aqui é um monte Um monte E eu disse que eles fizeram um filme Porque ele filmou antes de 30 anos É um minuto, o que você disse? Sim, estamos aqui Então, Kevine, obrigado por nos divertirmos cada dia Obrigado por assistir Eu sempre sou um assustador Mas eu estou muito feliz Eu não, porque eu digo que eu estou feliz Eu estou feliz de falar, que eu não sou quem está na Vánoce Então... Então, bom O que você acha que você acha de um chão? Você se tornou uma hélha Você se tornou um hélha Você se tornou um hélha Mas você se tornou um hélha E as pessoas se tornou um hélha Então você se tornou um hélha Para quem você se tornou um hélha Ou você se tornou um hélha E por isso? É isso mesmo Mas nós temos uma chance É aqui ainda mais um hélha Mas eu tenho que fazer Mas eu não quero Para quem não quiser Para quem me fez Não precisa de uma félha Mas eu vou me desistir Mas eu vou me desistir Mas eu vou me desistir Sim Eu estou na zára Os jovens jovens Eu não sei, foi Bobo hambúrguer. Bobo hambúrguer. Bob's food. Não foi, mas Bistro no time. Ela trabalhou lá, só Bistro do Domeneca e do Toretoviče. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aqui são os jogadores, eu não sei. Eu não sei lá. Quem está aqui? Quem está a de pílê? Hum, eu estou aqui. Quérou, eu estou aqui. Aqui está, então, vai para a Grill. É onde você vai lá? Ou seja, você pode levar aqui, Alci. E aí, Matomaso, e aí, espalhete-se, por favor, não adeus álcool, timo, velho, zlata gay party. Todos precisam de comer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Renata Pedro Negri Queda aqui vem corING Você acha que você não consegue mais? Eu não entendo isso. Eu não entendo. Foi muito bom aqui. Aqui você tem que jogar na Hogofogo. O verde. O verde. Tudo no ar. Mas isso aqui é tão pesado que a belas Américas. É tão pesado. É tão pesado aqui. Dole, você vive aqui como os cavalos. Pachy! É minha mulher! É sua mulher, irmão. É sua mulher, irmão. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Ação está no final. Vamos lá. Sim, isso é uma boa música do filme. Sim, sim. Sim, sim. Eu tenho um filme. Sim, sim. Vamos lá, irmãs. Não. Nós somos rádos. Oh meu Deus, não. É muito bom. 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 Vamos lá. Não é muito ruim, não é muito ruim. Não se esqueça. Porque aqui todos estão sem doméstia. Ok. Como é aqui, não é muito mais. Eu já o deixo, mas... Não, deixe o deixe, é o meu amigo. Mas ele não vai para mim ir embora. Portanto. a ver eu vou mais um.. olha, eu vou mais um outro eu vou mais um músico eu vou mais um músico eu vou mais um músico e eu vou mais vamos até a ver então, eu vou pegar aqui todos nos vozes depois de nos desumos Vamos lá, vamos pôr. Aja, olha. Olha, olha, olha. Jeste nervoso? Aqui o chlapa trancou. Aqui estão, olha para você. Ok, cara. Tem aqui, tem aqui, tudo. Olha, olha, tudo. Isso é como um carro de Slávio. Mas é só para o bebê. Mas é só para o bebê. É só para o bebê. A luxuriei em quartos. O bebê não se desculpe. Mas, de repente, vimos o bebê. O bebê. O bebê. E depois, também, vimos o bebê. O bebê. Eles estão aqui. Vamos lá. o nosso gueto. Isso não é legal, nós não sabíamos que alguém se acertou, ou se acertou, apenas no Equador, mas por toda a América. Mas não foi assim como aqui, aqui são todos os magos. Isso é o vírus, que as pessoas que a América do Sul tem medo, porque é o contrário. Na América do Sul, na América do Sul, na América do Sul e do Sul. Perú, Equador e Columbo. Columbo foi o mais seguro, a gente, tem uma rua, sim. Tem um lado de tudo, tem um lado de tudo, você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Você está aqui, tem um homem, você está aqui. Você está muito bom. A toda a Califórnia, já vivem imosemes, porque aqui é a área 51, e aqui já vivem imosemes. E aqui é como o filme de Man In Black, o filme foi filmado por Califórnias porque aqui é realmente realmente aqui há algum... bom chico bom chico é você? e esse aqui também é isso e esse aqui é esse aqui é uma mulher é um homem é um homem não tinha visto que a fila é isso é um homem é uma mulher é um homem 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 ele representa um homem para mim Editor. Eu já me enviou o Nicky. Estou indo a dealer. Ele me mostra o terreno, o que me espera. F*** você, cara! 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 Ou minha cara. Que não é minha. Mas você pode pensar que é minha. Hoje eu estou aqui, gente. F***. Não, não. Eu queria comprar algo aqui. F*** você? Não, não é isso aqui, como... Pode ser bem, mas... Não é algo muito alto, mas... Não é muito fresco aqui. F***, não é fresco aqui. Mas, é bem fresco. Mas, eu tô aqui. Mas, eu estou com a música. Eu vou ouvir aqui. Eu tô aqui, tudo bem. Eu tô indo indo, tudo bem. O que está acontecendo com você agora? Agora, para o direito? O que está acontecendo? Jeste sério, mano? É tudo isso, eu sempre vou te pecar. É só 3 ou 2. Oh f***! F***, sim! Aqui é sempre o pessoal. Serão. Aqui é tudo isso. Mas como eles estão fazendo o bordel, eles escolheram que eles vão viver. E eles estão fazendo o bordel. F***, mano. E vamos. Não sei como se torna com eles. Nós precisamos votar Trumpa. Tudo para o trumpeter. Não sei como se torna com ele. F***. F***, muito f***. F***, muito f***, cidade. Deus te abençoe, cidade. Deus te abençoe. F***, 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 f***. Isso, senti se podendo até aqui, pode acertar... ...do receivemos um axo. A até sozinha sem para o acirar. Não veja como Tesla. Cross solvão! F***, BOLB! F***, f***, f***. F***, vámos encer, escrevemos depois. Não vejamos a ver, quem vai ficar mais rígareiras. F***, sei lá. F***, f***. F***, f***. F***, f***. F***, f***, f***. F*** que f***, 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 f***. F***, 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 f***. F***, 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 f***. . . . Eu sou na talas Eu sou na tanqueira Eu não sei o que se fazer Nós não vamos com parkour Nós vamos com o cheiro Nós vamos com o que a cultura Mas se você quer dizer que é um jogo Você não vai fazer nada Então eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Agora não vou fazer mais Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que estar em 9 horas. Porque amanhã se vai andar e precisamos de dois carros. É assim. Eu já sei que vamos estar no tempo, que não vamos parar. Vamos ir como o Parqueba de Vegas. No, desculpe. Se você está aqui, não tenho muito medo. O slip, eu preciso de um slip. Eu acho que até 11 horas. E aí eu vou fazer isso aqui E aí eu vou fazer isso aqui 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 Eu não tenho tempo, porque o açúcar tem aqui Eu não sou o jane-cheque Eu acho que... Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não quero morrer Eu não vou fazer isso aqui Estou aqui Para fazer isso aqui Olha como agora Estava com medicina Estava com muito engraçada Eu sei... Eu sei... Eu sei que fique... Eu sei que existe um vídeo, eu sei que não tinha sido... Eles não foram passada... Mas não vale. Aqui é o mar. Eu vou ver. Eu vou ver. Obrigado. Vá. 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 Eu sou muito profissional Eu sou muito profissional Eu também É um bom sorriso É muito bom É muito bom Você é um louco O que você acha? Você é um louco Eu tenho um louco Não sei Desculpe Você não tem um louco Desculpe 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 Você não tem um louco Desculpe 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 Share Desculpe 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 Isso dá Comcasão Vamos Vámona! Oh f***, mano. Vamos sem carro. Tchau, bebê. Tchau, amor. Você já usou isso? Nós usamos isso. O que você ficou? Sim, no Vegas. A pergunta na Kozinom kanáli. Possoboju vám. Lepšej kikirikaně vajec. A odpoveď je určitě. Tem uma morta, você viu? Sim, tem uma morta. Mas sim, sim. A gay party foi super. Agora está tudo porra. Tem um pouco de 8. E nós temos a pan.